De que forma o trabalho que foi feito durante essa semana, por conta do calendário brasileiro, com uma semana sem jogos, para a partida de hoje, para o jogo contra o Grêmio, e projetando também o jogo contra o Náutico, o trabalho que foi realizado na Toca da Raposa, dentro do que você tem de jogadores, para entrar, como foi liberado o Canezinho, o que pode impactar nessas partidas que tem pela frente do Cruzeiro? Uma semana atrás não vim muito bem, para colocar a ponto o jogador que vem muito cansado. Para colocar a ponto os jogadores que não estão jogando muito e começam a treinar pouco, então vim muito bem para seguir melhorando o modelo do jogo, isso se fez todo correto, com muita intensidade, como gostamos nós, quando temos uma semana longa para treinar, se treina todos os dias com muita intensidade, com muita fome dia a dia, para venir a ganhar esse jogo. Assim que sumou muito, e agora descansar bem, preparar os jogadores que não jogaram hoje, e preparar os bem para a quinta-feira, e estar preparado para essa grande final que temos agora, e seguir melhorando jogo a jogo, treino a treino, seguir melhorando o que estamos fazendo, como equipe e individualmente, que é o mais importante. Paulo, o Roger esteve aqui há pouco, o técnico do Grêmio foi mais um a elogiar a intensidade do Cruzeiro, e a forma como o Cruzeiro jogou hoje, e ele destacou também que o torcedor do Cruzeiro empurrou o time dentro de campo, e queria que você falasse sobre essa atmosfera, e como que a atmosfera influenciou dentro do gramado. Muito obrigado ao Roger, também eles fizeram um bom jogo, né? Olha, segundo tempo, mesmo no primeiro tempo, eu acho que foi um equipe melhor que o outro, como falei, o jogo contra o Jefe Coenze, porque às vezes, quando você ganha, o outro jogou ruim. Não, não jogou ruim, o Cruzeiro jogou melhor que ele. Hoje o Cruzeiro fez as coisas melhores que ele, mas o Grêmio jogou bem, o Grêmio jogou como venia jogando, o Cruzeiro anulou, por muitos momentos ele, e o segundo tempo foi muito difícil de anular ele, porque tem jogadores de grande qualidade, tem bom treinador, sabe o que fazem dentro do campo. Então, comece a levar Bloco Bayo a nós, que é o mais difícil para nós, não estamos acostumbrados, né? E não gostamos disso. Então, também parabéns a ele, e depois da atmosfera que você fala, eu já falei, e vou seguir falando, é nosso jogador 12, né? E eles vão ver e vão entender cada jogo, que são jogadores 12 de verdade, porque hoje o equipe não deixou de correr nenhum segundo, porque eles puxam, puxam muito. É como ter um companheiro do lado, quando você está corriendo, vai mais, vai mais, é impressionante. Então, muito obrigado aos torcedores, e que fiquem tranquilos, o caminho é longo, mas se está fazendo bem as coisas, mas vamos ter que estar juntos no momento difícil, é o momento mais difícil para os torcedores, e vamos passar no momento difícil. Aí eu lhe pido que se acordem de hoje, e vamos estar juntos, e vamos seguir remando todos juntos, que o ano é longo e vai sair tudo bem, vai dar tudo certo, se Deus quiser, porque há fome. Há fome da comissão técnica, da diretiva e dos jogadores. Há muita fome, então isso às vezes vence muito mais que qualidade. E aí Há fome da comissão técnica, da diretiva e dos jogadores.